Vamos lá, o que ela vai destacar pra gente agora? Pois é, a Thaís vai falar de trânsito, vai falar de chuva também, né? Que é assuntos que estão nas capas dos jornais de hoje. Pois é, por isso a gente já chama aqui, já mostra pra vocês as capas aqui do Popular Aeroporto, a capa do daqui que fala de trânsito, lembrando que a gente tá no Maio Amarelo, deu a louca no trânsito, idosa, morre atropelada em faixa de pedestres, isso na região oeste de Goiânia, motociclista que perdeu a vida ao atingir o cavalo que a gente mostrou ontem, e acidente entre motos mata duas pessoas no Goiânia viva, trânsito perigoso, que a gente vem sempre alertando de atenção pras pessoas, principalmente nesse mês, né? Que é o Maio Amarelo e é importante então pra essa quantidade de mortes que a gente vem registrando. E aí um outro problema que a gente vai falar é sobre a pecuária de Goiânia. Eu estive lá ontem, conversei com quem mora no local, a pecuária que é tão importante pra cidade, pra região, muita gente que comemora, festeja e até pra economia, né? Muito importante, né? Já o trânsito... Pois é, quem convive com a pecuária, mora, trabalha por ali, reclama demais. O Adriano Regis também esteve por lá e mostrou que essas mudanças no trânsito não agradam nada pra quem passa e vive por ali. Estalados, lembrando, né, que vai ser praticamente sentido horário, né? As ruas ali em volta, elas vão ter sentido único, então tem que ter muita atenção. E quem for a pecuária, a orientação aí de táxi, de Uber e de carona, ou vai ser muito difícil pra estacionar o carro. Então, caminhão de paciência, né? Ou vai ter que parar o carro. Ou vai ter que parar o carro muito longe, né? A SGPA, que é quem organiza a pecuária de Goiânia, até tá dizendo o seguinte, né? Que agora eles não têm muito, eles não têm um estudo sobre uma possível transferência, ou não têm nenhuma previsão de uma possível transferência do local ali, do parque de exposições, pra uma região onde o problema do trânsito seria menor, né? Porque anos atrás, assim, sempre se discutiu, sempre se levantou essa polêmica, essa possibilidade de transferência, mas agora, pelo menos, o que a SGPA tem dito é isso, assim, que não há nada previsto em termos de mudança de local. É, como a Su disse, caminhão de paciência pra quem tem que passar, mora por lá e quem puder evitar. Você volta daqui a pouco pra falar da chuvona de ontem? Volto pra mostrar as imagens que os nossos telespectadores fizeram, que a gente fez, mostrar que atrapalhou muita gente, mas que pelo menos aliviou bastante a umidade do ar por aqui. Obrigada, Thaísa.